A clara disparidade entre as seleções que disputam a Copa América e as que estão participando da Eurocopa chama atenção. De que maneira os sul-americanos podem diminuir essa diferença em relação aos europeus? Corinthians e São Paulo, ambos em dificuldade. São Paulo, uma crise danada na zona de rebaixamento. O que dá para esperar de um clássico desse, gente? E Mbappé, candidato ao melhor do mundo, destaque do Paris Saint-Germain, acabou sendo o vilão francês. Ele perdeu o pênalti que decretou a eliminação da vice-campeã europeia e campeã mundial, precocemente até da Eurocopa, diante da seleção suíça. Isso significará o que no futuro do craque? Temos do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo. Vamos nessa. Bem, as seleções que disputam a Eurocopa, nitidamente, estão em um estágio bem superior em relação às seleções que participam da Copa América. Isso não é surpresa. Os europeus têm dominado os campeonatos de seleções. As últimas Copas do Mundo, quatro últimas, foram vencidas por europeus e o Brasil foi eliminado por seleções da Europa nessas quatro últimas Copas. Vamos lembrar? Em 2006, o Brasil foi eliminado pela seleção da França. Havia sido campeão antes, em 2002, e o vencedor da Copa do Mundo foi a Itália. Em 2010, a Holanda eliminou o Brasil e a Espanha foi a campeã. Em 2014, a Alemanha massacrou o Brasil, fez 7x1, eliminou a seleção da casa, anfitriã, que era a seleção brasileira, e levantou o troféu ao final. Em 2018, a Bélgica eliminou a seleção brasileira e a França acabou campeã. Detalhe, nessas últimas quatro Copas do Mundo, oito seleções, obviamente, fizeram as finais, duas a cada Copa do Mundo, e sete vezes apareceram seleções europeias. Apenas uma seleção de fora da Europa se infiltrou numa final de Copa do Mundo nas quatro últimas edições do Mundial de Futebol. A Argentina, que foi a adversária da campeã Alemanha aqui no Brasil em 2014. Então, é um registro histórico recente que mostra muito claramente o domínio europeu. Finais europeias, semifinais europeias, seleção brasileira com todo o seu poderio, tradição e camisa sendo eliminada por times da Europa. Isso tem acontecido de forma sistemática e repetidas vezes. A Argentina também ficando pelo caminho em confrontos contra as seleções do chamado Velho Mundo. O futebol europeu cresceu. O futebol europeu hoje tem jogadores que driblam, que passam características do jogo sul-americano, aliada à tática, à estratégia mais avançada adotada pelos europeus, que se estudam mais o futebol, se aprofundam mais nos elementos do jogo, criaram essa situação. Agora, o que pode acontecer até a Copa do Mundo, para que as seleções daqui consigam desenvolver um futebol melhor? Acho muito difícil, acho que não tem solução no curto prazo. Para algumas seleções, sim. A Argentina precisa de um técnico mais competente, mais experiente. Descalando não me parece esse homem. O Uruguai, ao contrário, tem um técnico muito experiente, mas que parece, Oscar Tavares, já ter dado a sua grandíssima contribuição ao futebol celeste, da seleção celeste. Me parece a hora de mudar. Tavares tem habilitações físicas, é um homem respeitadíssimo, tem uma história belíssima, e todos nós aplaudimos a sua trajetória no futebol. Mas o futebol que o Uruguai pratica está aquém. Será que ele ainda é a pessoa certa? Ou é o momento de alguém com outras ideias, com uma outra visão, para aproveitar, inclusive, jogadores mais experientes, que ainda formam a seleção uruguaia, com uma dupla espetacular de atacantes Soares e Cavani, ainda em plena forma, e jogadores jovens que surgiram e que podem fazer com que o Uruguai tenha uma seleção mais competitiva. Isso pode, evidentemente, mudar um pouco as coisas. Ou o Tavares consegue se reinventar, ou o Uruguai busca outros arquitetos da montagem desse time. As outras seleções acho muito pouco provável, porque, tecnicamente, tem mais limitações. Mesmo Colômbia, Equador, Peru, que foi a última Copa, são mais limitadas. E isso tem sido muito ruim também para a seleção do Brasil, porque ela só pode jogar com os sul-americanos, praticamente, porque os europeus têm encanendado todo ele preenchido, com a criação da Nate Jones League, que ocupa todas as datas finas, porque não são eliminatórias. E, com isso, o Brasil não consegue ter intercâmbio com as seleções europeias. Isso é muito, muito, muito ruim para todos os sul-americanos, especialmente para aqueles que são mais fortes, Brasil, Argentina e até Uruguai. Então, é muito difícil reduzir essa distância. Vai ser necessário um trabalho forte e alguns exercícios de imaginação, porque são poucas oportunidades para o Brasil ser testado por seleções, até de segundo e terceiro escalão na Europa, mas que oferecem mais resistência do que os adversários aqui da América do Sul. Se, pelo menos, as três seleções, quatro vai, Brasil, Argentina, Uruguai e mais uma, Colômbia, por exemplo, estivesse no bom momento, nós teríamos, pelo menos, algumas disputas mais acirradas entre as quatro. Mas nem isso está acontecendo. O Brasil, mesmo com um jogo muito conservador, muito cauteloso do Tite, ele se sobressai, ele fica muito acima dos outros. E isso tem acontecido. Pode até ser eliminado de um jogo de Copa América, um mata-mata de um jogo, pode acontecer qualquer coisa. Mas o futebol brasileiro está à frente, a seleção brasileira está à frente. Mas não porque seja espetacular, e sim pela fragilidade que acerca aqui em nosso continente. Reduzir essa diferença para os europeus não parece muito difícil, o que não significa que o Brasil não possa ganhar a Copa do Mundo. Copa do Mundo é um torneio eliminatório, e o Brasil tem um esquema de jogo extremamente cauteloso com relação à defesa. Então, se conseguir jogar defensivamente, de forma eficiente, e tiver momentos em que seu ataque funcione bem com o Neymar, isso é possível sim, porque ele é um jogador muito na semana média, de repente o Brasil surpreende na Copa do Mundo aos próprios brasileiros, que não acreditam muito que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo competitiva. O Corinthians e o São Paulo vão se enfrentar, e esse é um jogo, e o jogo em Taquera, onde o São Paulo jamais venceu. É um jogo cercado de uma expectativa negativa, porque a fase dos times é muito ruim. Para o São Paulo, uma derrota vai significar um mergulho de uma crise mais profunda ainda, e o Corinthians seria abrir as portas de vez para uma crise que fica ali batendo, batendo, mas que não entrou para valer. Porque a expectativa do Corinthians para essa temporada é muito menor. O Corinthians tem a noção, o torcedor também sabe disso, que não está nesse momento em condições de pleitear grandes triunfos, grandes conquistas. O Corinthians tem um time enfraquecido, o clube também regulhado em dívidas, é um momento muito delicado, ainda mais com a pandemia e com o afastamento de sua torcida. O São Paulo, ao contrário, ganhou o título paulista, contratou muitos jogadores no início da temporada, com a chegada de um novo presidente, e criou ali uma nova expectativa no seu torcedor. Uma expectativa de mais títulos, de brigar pelo Brasileirão, como chegou a liderar, com sete pontos de vantagem, já entrando na reta final do campeonato de 2020. E aí o São Paulo, de repente, não consegue vencer depois de sete jogos, é um dos times da zona de rebaixamento, falha clamorosamente em sua defesa, como no gol do Ceará no domingo, no empate 1x1, um negócio impressionante, o gol do Ceará, todo mundo parado assistindo, e o Ceará finalizando e voltando, finalizando até fazer o gol ao Jorginho. Ou seja, é um clássico que não dá para esperar muita coisa nesse jogo. Favorito? Não dá para dizer que tem favorito. Como é que pode ter favorito num jogo que os dois estão tão mal? Acho que o favoritismo aí é para quem apostar num jogo ruim. Eu, sinceramente, não tenho expectativa de um bom jogo. Talvez até um jogo animado, com gols e tudo mais, mas um jogo tecnicamente agradável, elogiável, é muito pouco provável que isso aconteça. Mbappé acabou sendo uma espécie de vilão da França, porque perdeu o pênalti decisivo, para o deleite daqueles que adoram tripudiar e se divertem com o insucesso daqueles que normalmente fazem o sucesso. Tem muita gente assim nas redes sociais, fica muito claro. E, claro, vai ter gente desmerecendo o jogador. É bom colocar os pingos nos is e lembrar que, além de ter sido campeão do mundo como protagonista há 18 anos, fazendo gol em final e tudo mais, Mbappé foi o grande jogador do Paris Saint-Germain nessa temporada. Neymar, que foi fora de muitos jogos por lesão, por suspensão, e Mbappé solucionando problemas, encontrando soluções em muitos jogos, especialmente jogos grandes, no Campeonato Francesco, na Copa da França e na Liga dos Campeões também, com ou sem o brasileiro ao seu lado. Perde o pênalti num jogo em que ele não foi bem, teve uma chance também de definir e não definiu, mas isso não vai arranhar, evidentemente, o prestígio desse jogador no sentido daquilo que a gente sabe que ele pode realizar e que ele já realizou. Tem só 22 anos e já é o cara encarregado de bater o pênalti decisivo. Acho até que foi a má escolha do técnico de Champs. Por quê? Mbappé não é um exímio cobrador e parecia muito esgotado fisicamente. Acho que foi uma escolha errada. Talvez fosse um jogador para não bater o pênalti nesse momento. E por que eu digo isso? Acompanhando o Campeonato Francesco, nós vimos que o Neymar, o Neymar é um ótimo batedor de pênalti, até perdeu um na reta final do campeonato, o time dele venceu o PSG assim mesmo naquela partida. Mas o Neymar bate pênalti muito bem. E na ausência dele, o Mbappé vinha batendo. Ele não é tão bom cobrador. Ele cobra os pênaltis, mas sem a mesma categoria e eficiência do Neymar. E acabou errando. Errou um pênalti, mas, convenhamos, aos 22 anos ele já tem uma história, já tem uma trajetória muito marcante. Copa do Mundo, ele levou o PSG, junto com o Neymar, uma final de Champions League na temporada anterior, dessa vez chegou a semifinal, e ele sempre brilhando intensamente. Ainda vamos ouvir muito falar de Mbappé. Ah, vai ser a melhor do mundo? Não vai ser a melhor do mundo? Isso é uma questão, na minha opinião, menor. Muito importante do que ser campeão do mundo é ir bem no seu clube, ou na sua seleção também, claro. E é isso que vai colocá-lo nessa situação. E mais importante do que um troféu individual, é o título, é o prêmio coletivo. E isso é o que leva à glória individual também. Então, um momento ruim para o Mbappé, depois de uma ótima temporada, fortilheiro do time na temporada, inclusive. Mas, muita coisa vai ter ainda pela frente o Mbappé para realizar, e acho que ainda vai fazer com que no futuro, as pessoas nem se lembrem desse campeão de perdido, porque poderá e deverá dar muitas conquistas ainda ao seu clube, PSG, ou ao clube que ele venha a defender no futuro, e também à seleção da França, que continua sendo uma seleção fortíssima, porque foi eliminada agora, que a gente vai achar que a França não joga nada. especialmente de cantê para frente. Tem jogadores que todos eles, no mínimo, brigariam por posição na seleção brasileira ou na seleção da Argentina, por exemplo.